Os veteranos dizem que só tem dois jeitos de se enfrentar uma aula de geometria na escola. Ou você gosta da aula ou decora as fórmulas. Um grupo de estudantes de Itabuna, na Bahia, ganhou notoriedade na internet usando fórmulas de geometria para fazer uma paródia de Lady Gaga. Telefone é um sucesso mundial de Lady Gaga e Beyoncé. Agora que tal se o nome da música for trocado para a área do Cone e entrar em cena Lady Rosas e Pauloncet? Pois é, este clipe aí é um dos mais novos fenômenos da internet, com quase 230 mil acessos em seis dias. A letra foi adaptada por três alunos do terceiro ano do ensino médio de Itabuna, na Bahia, para facilitar a memorização de fórmulas de geometria espacial. Os próprios estudantes se encarregaram da gravação e da edição do vídeo. Esparta, Cuspaula e Mariana só não esperavam que a brincadeira fosse dar tanta repercussão. Gente no colégio pedindo autógrafo, todo mundo sabendo a letra, gente de outros colégios, todo mundo lá sabendo a área do Cone, a área do Prisma, a área do Triângulo. Era só para ficar ali entre as quatro paredes e estar rodando o mundo. O vídeo é um sucesso, principalmente entre o público mais interessado em compreender e, é claro, memorizar fórmulas complexas de matemática. O clipe das meninas ficou tão falado de uma hora para outra que, olha aí, nesse colégio particular de Salvador, por exemplo, já virou atração. A maior curiosidade é da garotada do terceiro ano, que se diverte com o desempenho dos colegas de Itabuna, mas também se liga nas dicas e já está pegando uma carona na letra. Uma prova, quando der um branco, é o que vem na cabeça. Você vai lembrar dessa musiquinha? Com certeza. Você foi uma menina má. Bad girl, Gaga. Criativas, hein? O Jornal da Globo fica por aqui, outras notícias no Bom Dia Brasil. Assista agora ao programa do Jô e para vocês, boa noite. Boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã.